Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar assim com vocês sobre um equatoriano ponta que já teve passagem pelo Real Valladolid do Ronaldo e que será que poderia chegar no Cruzeiro para essa atual temporada. Enfim, vou trazer aqui algumas informações de alguns portais lá do Equador que colocaram o jogador na mira do Cruzeiro. Quero responder aqui também sobre o Jean Carlos que de acordo com alguns jornalistas foi oferecido aqui ao Cruzeiro e também qual que é a chance dele jogar aqui na Raposa, onde o presidente do Náutico falou um pouco sobre isso. Eu quero trazer aqui exclusivamente para vocês sobre esse assunto. Quero falar também sobre o Ricardo Gulaev, o que que deu nesse caso aí dele. Será que ele está jogando lá no Santos? Será que é impossível imaginar o jogador agora para a metade do ano? E também sobre o Sport que vai enfrentar o Cruzeiro amanhã na terça-feira e que vai trocar de treinador, demitir o seu técnico nesse último final de semana. Enfim, vai enfrentar aí o Cruzeiro sem um técnico definitivo, pelo menos por enquanto. Mas só a gente começar a nos aproveitar para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos, falta menos do que 15. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, aproveite aqui embaixo já para se inscrever. O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem de noite, que eu postei aqui para vocês no domingo por volta de umas 6h15, 6h30. O primeiro salve nesse vídeo é para o Regis, ele que é lá de Ribeirão Preto em São Paulo. Valeu demais aí Regis, um salve para você. E o segundo é para o José Antônio Lima, ele que também está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Valeu também José, caso você queira aparecer aqui no meu vídeo de hoje de tarde, que eu devo postar por volta das 5h45 e outro às 7h30. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é, beleza? Mas só a gente dar uma sequência aqui no vídeo e dar um recado super importante para vocês da UPSportsBet, que está com uma cotação bem interessante para o jogo do Cruzeiro amanhã diante o Sport, né? O Cruzeiro vai enfrentar o Sport dentro de casa nessa terça-feira. E assim, esse jogo que vai ocorrer às 9h30 da noite, uma vitória do Cruzeiro pagando R$1,68 dentro de casa, uma cotação bem interessante também. Amanhã tem vários outros jogos também da Série B, como por exemplo Brusque e Bahia, Grêmio e Londrina, o Grêmio jogando em casa, uma vitória do Grêmio, R$1,42, tem também Guarani, Ituano e Vila Nova e Ponte Preta. Essa semana que vai estar bem agitada, tem também meio de semana Libertadores, com Corinthians e Boca Juniors, então vou deixar aqui o link aqui abaixo na descrição e também do QR Code da UPI para você começar a fazer suas apostas. Bom cara, beleza? Começa a falar sobre o Sport, adversário do Cruzeiro amanhã, que demitiu o técnico nesse último final de semana, após um empate em 0x0 com o Sport jogando em casa, diante o Brusque pela 14ª rodada e foi a gota para a demissão do técnico, que era o Gilmar, ele que acabou saindo depois de 14 rodadas sob o comando do Sport, que não está mal, o Sport que está aí na 5ª colocação com 21 pontos, 1 ponto atrás do Grêmio, que é o 4º colocado. E engraçado, ano passado o Cruzeiro trocava várias vezes de técnico, mas estando em 10º, 14º lugar, hoje até o Grêmio mesmo fez isso, o time está em 5º, em 6º, já tem essa troca aí no seu comando técnico. E essa quebra do contrato, que tinha vínculo até o final do ano, a expectativa é de que seja anunciado ou o Lisca para esse comando, que é o mais cotado também, ou o Guto Ferreira, que acabou de sair do Bahia, então deve ser um desses dois nomes, mas nenhum deles vai treinar o Cruzeiro, vai, no caso, jogar contra o Cruzeiro nessa terça-feira, porque vai ser o seu auxiliar técnico, é o César Lucena, que vai ser o substituto nesse jogo. E é bom, né, bom para o Cruzeiro aí, pelo menos, não estão com um comandante em definitivo, né, é um time que tem um elenco muito forte, vive uma fase razoável, tanto para eles estarem no 5º lugar, e é uma ótima oportunidade do Cruzeiro vencer e abrir uma vantagem incrível, tá, se o Cruzeiro vencer o Sport, que é o 5º colocado, o Cruzeiro chegaria a 34 pontos, abrir uma vantagem de 13 pontos para o 1º time em 5º colocado e com uma rodada a menos, então poderia fazer essa distância chegar a 16, 16 pontos de vantagem em relação ao 5º colocado, é uma coisa absurda, né, parece que nós já estamos ali na 30ª rodada, né, não na 15ª. E é interessante também o Vasco que, como tem ganhado vários jogos, meio que eu já olho na tabela olhando o Vasco, né, eu já vejo o Cruzeiro com 31 pontos, com um jogo a menos e o Vasco com 30, é interessante a disputa do Cruzeiro ser com o 2º colocado, aí até esquece quem está em 5º e quem está em 6º, porque focar ali para ser campeão mesmo, porque vai abrindo uma vantagem gigantesca em relação aos outros times do G4, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários para esse duelo contra o Sport, né, dentro de casa, sem dúvidas o Cruzeiro aí com mais de 40 mil ingressos vendidos para esse jogo, vai ir muito forte em busca de mais uma montanha. Mais um assunto que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Jean Carlos, ele que tinha sido especulado aqui no Cruzeiro nesse final de semana, até algumas pessoas falando que ele teria sido oferecido ao Cruzeiro e tudo mais, enfim, eu já tinha ficado com o pé atrás nessa história por conta em relação ao número de jogos da Série B, porque assim como na Série A, um jogador pode fazer no máximo 6 partidas por um clube antes de defender outro na mesma divisão. E o Jean Carlos já tem até aqui 12 jogos pela equipe do Náutico na Série B, então é praticamente inviável, né, não tem como o Jean Carlos jogar a Série B nesse ano pelo Cruzeiro, o Cruzeiro iria contratar ele só para jogar a Copa do Brasil, sendo que ele chegaria só depois do dia 18, que já teria passado, né, o jogo da volta contra o Fluminense, não faz sentido nenhum. E, enfim, o presidente do Náutico, que o Nicola perguntou para ele como que está essa negociação, se já teve uma procura por parte do Cruzeiro, e o presidente do Náutico falou que não teve absolutamente nada, e o jogador não pode, né, defender outro clube da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Jean Carlos pode esquecer, tá, no Cruzeiro, se fosse para ser contratado seria no meio do ano, ou antes dele completar essas 6 partidas, ou quem sabe para a próxima temporada. Eu vejo que também é um jogador bem caro, só poderia sair se fosse com um valor próximo ali dos 5, 6 milhões de reais, para um atleta de 30 anos de idade, eu acho bem complicado imaginar o Ronaldo realmente querer, né, pagar uma cifra tão alta para um jogador já dessa idade. Sem dúvidas, vive um momento excelente, nessa atual temporada o número dele caiu um pouco, mas ainda são bons, 30 jogos, 7 gols e 2 assistências. Ano passado 45 partidas, 13 gols e 12 assistências. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha, né, do Jean Carlos, que nesse ano, descartado aqui do Cruzeiro, tá, nessa temporada de 2022, 2022, mas quem sabe para 2023 pode ser um nome assim um pouco mais viável. Então, na sequência aqui no vídeo, eu quero falar com vocês sobre o Ricardo Goulart, ele mesmo, onde muitos de vocês me perguntaram como que estava a fase dele lá no Santos, né, se ele ainda estava jogando improvisado, meio que na ponta esquerda, se ele estava ficando no banco de reservas, e eu fui dar uma olhada, até que eu já pensava que ele estava jogando como titular, e não, tá, muito pelo contrário, o Santos que nos últimos 3 jogos, sendo 2 deles contra o Corinthians, um no Campeonato Brasileiro e outro na Copa do Brasil, e o Ricardo Goulart ficou no banco de reservas sem entrar em nenhuma partida, tá, tem mais do que 5 jogos que ele não atua como titular, então, você vê que a relação dele com o Fabio Bustos, que é o técnico do Santos, técnico argentino, não é lá das melhores, até ele já falou mesmo isso, que a função que o Santos joga meio que no 4-4-2 não beneficia ele, porque ele ou teria que fazer uma função como se fosse um volante ali, né, é um meia central, e não poder avançar muito, ou pelo lado dos campos, que não é a função que ele faz, né, como um ponta, ou um pouco mais centralizado, realmente não é uma função que estava beneficiando o atacante, e ele já tinha deixado claro nessa insatisfação com o treinador há uns 2 meses, e ainda segue nessa situação dele, assim, sendo mais reserva do que titular. É um jogador que eu vejo que se o Cruzeiro procurasse, não iria fazer grande esforço nem ele, né, pra continuar no Santos, ou o Santos querer continuar com o jogador, porque ele tem um salário muito alto, e é aí que eu acho que pesa bastante pro Cruzeiro, porque o salário dele gira na casa dos 500 mil por mês. É claro que tem questão de bonificação e tudo mais, mas no mínimo seria pro Cruzeiro contratar ele, o que é uns 400 mil reais por mês, eu não sei se o Cruzeiro teria, ou gostaria de fazer um investimento tão alto como esse. Se fosse contar com a ajuda do Pedro Lourenço, poderia ser um pouco mais viável, até porque o Rafael Cabral, por exemplo, tem salário próximo dos 350 mil por mês, né, então tem que ver aí como ficaria essa situação. É um jogador que já tem aí seus 31 anos de idade, não tá tão velho, né, igual aquele jogador, igual o Diego Everton Ribeiro, que já foi especulado no Cruzeiro, mas com idade extremamente avançada, Ricardo Goulart é bem jovem, e nessa atual temporada, 28 jogos, 4 gols e 3 assistências, não são números excelentes, mas tem sido mais reserva nessa temporada do que como titular. O último ano dele que ele realmente jogou com frequência, tem tempo, tá, o Ricardo Goulart ficou passando ali pelo Palmeiras, depois por alguns times lá da China, o último ano que ele jogou com frequência mesmo foi na temporada de 2018, onde ele fez 28 jogos, 21 gols e 6 assistências. Pelo Palmeiras em 2019, 12 partidas, 4 gols e 3 assistências, e ano passado pelo Guanzu, 13 jogos, 7 gols e 2 passes, enfim. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você acha que seria viável, né, imaginar um investimento desse nível para o Cruzeiro, lembrando que a folha hoje já tá em 2 milhões e 700 mil reais, o máximo que o Cruzeiro deve ficar é uma folha de 4 milhões, então se você fosse para um salário altíssimo desse, para o Ronaldo pagar 100%, já ficaria totalmente fora, né, do teto estabelecido para essa temporada. E o último assunto desse vídeo é sobre um equatoriano especulado aqui no Cruzeiro, que é no caso do Steven Plaza, ele que tem 23 anos de idade, atua como ponta e também como atacante central, atleta que surgiu muito bem lá no Independiente del Valle na temporada de 2018, onde ele foi muito bem na Libertadores pelo time, ele fez 22 jogos com 7 gols marcados, foi um dos grandes destaques do futebol sul-americano naquele ano, e ele foi contratado para o Valladolid pelo Ronaldo Fenômeno, tá, foi uma das primeiras contratações, quando ele tinha acabado de comprar o clube, enfim, por lá ele jogou apenas 2 jogos no time principal, também atuou pelo time B, onde fez 10 partidas e 1 gol. Esse foi na temporada 2018-2019, na temporada 2020-2021, ele foi emprestado ao Trabespor, da Turquia, fez apenas 3 jogos por lá, e também para o Independiente del Valle, voltou, né, o futebol equatoriano, onde fez 5 partidas. Acabou esse contrato dele, que foi 3 anos, né, de duração, enfim, agora ainda ele segue vinculado ao Independiente del Valle, nessa atual temporada, tem 4 partidas até aqui, e ainda não marcou nenhum gol. Eu não sei ao certo porque ele está jogando tão pouco, tá, é um jogador que, eu estava acompanhando alguns lances dele, jogador bem veloz, em 2018 mesmo tinha uma presença de área bem interessante, é um atleta que pode fazer muito bem essa função, ou centralizado, ou de ponta, então isso acho que poderia ser uma baita vantagem, né, para o Cruzeiro, e será que realmente o Ronaldo estaria interessado em trazer, né, novamente o jogador para trabalhar em um time dele, já que teve uma passagem pelo Valladolid, contrato de um pouco mais do que 3 anos, e claramente não deu muito certo. Então tem que ver como que vai ficar em relação a isso, essa notícia que foi lá do Bola VIP e também de um portal equatoriano que trouxe essa informação de que o Cruzeiro estaria interessado, né, na contratação do Steven Plaza. Enfim, vamos aguardar aí para ver como que vai ficar em relação a essa história. É um jogador que parece ser muito bom, com passagens pela seleção equatoriana, mas os números dele recentes são muito ruins, né, eu não falo nem em questão de jogos, e, por exemplo, ah, o jogador tem 35 partidas, 4 gols e 1 assistência, mas pelo menos jogou, né, ele não tem jogado, ano passado, 5 partidas, nesse ano apenas 4 jogos, nas temporadas europeias lá ele jogou apenas em 2 anos, 3 jogos pelo Trabsport da Turquia, e mais 2 pelo Valladolid em 2018-19, e mais 10 jogos pelo time B com 1 gol marcado. Então a última temporada interessante dele foi em 2018 pelo Independiente, com 7 gols em 22 jogos. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar do jogador, né, se você acompanha aqui o meu canal há mais tempo, eu já trouxe ele aqui pra vocês, já tinha sido especulado aqui na Raposa, se não me engano foi no final do ano mesmo, né, início agora de janeiro, ele tinha sido especulado aqui na Raposa, o Steven Plaza aqui, equatoriano, que acabou não tendo muito sucesso nessa primeira passagem dele, pelo times do Ronaldo, mas deixa aqui embaixo a sua opinião. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, para continuar recebendo mais conteúdos como esse, e ajudar nós a chegar aqui a 34 mil inscritos. Vou deixar aqui também, na tela final, duas sugestões de vídeo pra vocês, essas sugestões aqui de reforços, onde eu falo sobre essa lista de jogadores, que poderiam reforçar o clube, esse outro aqui onde eu falo do Ederson, volante ex-cruzeiro, indo pra um time europeu, e rendendo uma grana bem interessante ao cruzeiro, vai dar uma olhada, e o link também aqui na descrição, da UPSportBash, pra você começar, e fazer sua aposta, né, no jogo do cruzeiro, amanhã, adiante o esporte. Muito obrigado a todos, por ter assistido até aqui, e até mais, valeu!